Bom, eu também fiz Geologia, né, como o Francisco já falou, meu nome é Guilherme, eu fiz Geologia na URGS, aí eu fiz um ano pelo Ciência Sem Fronteiras, né, aquele programa que existiu por um tempo na graduação, que muitos questionam se era bom ou não, eu acredito que foi muito importante a questão do intercâmbio para ver várias coisas, como ele comentou também antes. Primeiro que a gente, o Brasil não é pior que os outros países, né, eu fui para os Estados Unidos na época, eu achava que ia chegar lá e ia ser, nossa, os caras sabem muito, eu ia chegar, acabava que eu fui, nas todas as disciplinas que eu fiz, eu acabei normalmente tirando as melhores notas, porque não sei se a gente estava acostumado com a engenharia, eu fiz Engenharia Elétrica também aqui na URGS por dois anos, quem faz Engenharia Elétrica sabe como é estudar para, não sei se tem alguém da elétrica por aí, mas conhece as cadeiras de circuitos, enfim, umas das cadeiras que são bem complicadas. Eu acho que a gente, o brasileiro sabe se esforçar muito, se puxar muito, então a gente não pode se sentir pior com os lugares, claro que tem coisas, muitas coisas que a gente precisa melhorar, mas eu acho que a primeira coisa é a autoestima, né, que a gente tem que ter, a gente tem acesso à informação, a gente, o Brasil investiu bastante em acesso à informação, e as universidades são boas, a URGS é muito boa, outras universidades também, eu não conheço, mas tenho certeza que a PUC, o Unicino, todas essas também são altamente qualificadas, então eu tive a oportunidade de ter essa vivência, e quando eu voltei de lá, então, eu voltei com essa, certa forma também, com essa confiança de pensar que a gente tem uma formação muito boa e a gente, se a gente quer, a gente pode tirar bastante disso, né, a gente tem, as universidades dão bastante oportunidades e a gente tem, né, essa capacidade. Aí eu me formei, então, no final de 2012, daí eu estava estagiando numa empresa que se chama Ecoplan Engenharia, na época eu estava trabalhando na parte de meio ambiente, né, eu sou geólogo, então eu estava participando da parte de estudos de impacto ambiental e tal, então eu trabalhei ali como funcionário depois, a partir de 2013 até 2017. Nesse mesmo tempo, a empresa também me liberou para fazer mestrado, fiz mestrado na URGS, também no mesmo período do Francisco, e nesse período, então, que eu trabalhava lá, eu via, estava surgindo a questão dos drones, eu vou falar só um pouco sobre isso, já que o Francisco não comentou muito sobre essa parte da tecnologia. Estava surgindo a questão dos drones, né, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que tem várias aplicações, né, e eu via que vários processos dentro da empresa poderiam ser utilizados, né, com o auxílio dos drones, não para substituir nenhuma profissão ou nenhuma tecnologia, mas para auxiliar, às vezes, a agilidade e melhorar os produtos, né. A gente, eu enfrentei uma resistência, assim, de algumas pessoas na empresa, né, muitas pessoas questionando muito a questão da se funcionava ou não, né, sempre também tem aquelas pessoas, como o Francisco falou, pessoas que são tipos de profissionais, tem um, aqueles que não acreditam muito nas inovações, né, e outros que querem apostar, né, então lá teve pessoas que apostaram nisso, né, e outros não. Até vou dar um exemplo lá da própria empresa, lá tem uma pessoa que me contou lá que, na época que surgiu o GPS de mão, né, todo mundo sabe que isso que, né, para tirar a coordenada, hoje o cara já faz até com o celular, né, tira a coordenada melhor, quase, né, mas na época que surgiu, a pessoa, uma engenheira já mais antiga, ela disse que, ela falou, né, pô, a empresa tem que comprar um GPS para fazer os trabalhos, né, quando vão no interior, vão para o, enfim, e na época algumas pessoas, né, questionaram, assim, também, e ela acabou comprando por conta própria e utilizando, no fim, hoje, claro, né, todas as empresas têm, a própria empresa tem um monte também. Então, às vezes, a gente tem uma, o que eu quero dar, assim, de dica em relação a isso, às vezes a gente tem um, por ser novo, né, é claro, a gente não tem a experiência que as pessoas mais experientes têm, mas às vezes a gente pode ter alguma visão de alguma coisa e se vocês acreditam que aquilo tem um futuro, vale a pena, né, investir e conversar, a gente não, tudo, claro, de uma maneira, né, educada, uma maneira correta de fazer as coisas, conversando com as pessoas mais experientes, tem, sempre tem aquelas pessoas que vão, que vão dar oportunidade, vão ouvir, vão querer conhecer melhor, né, e a gente, essa parte dos drones, eu tive que aprender muito com pessoas, né, outras, né, inclusive, que tem colegas que eu tô vendo aqui, o Bruno lá, que é engenheiro cartógrafo, né, pessoas lá da própria, que trabalharam também, né, com o Plan, que me ensinaram muitas coisas na parte de cartografia, mesmo tendo tido as cadeiras, né, na universidade, a gente tem que atualizar, e aí a gente, eu, a gente continua, né, prestando, assim, serviço, mas é pra mim, hoje, o que eu mais gosto de fazer, assim, nessa parte dos drones, no fim, é até a parte dos cursos, né, e a parte de, digamos assim, dar uma consultoria pras empresas pra elas implantarem essa tecnologia na sua empresa, né, então aprenderem a fazer, porque é um tipo de coisa que é que nem, que eu acho que é uma ferramenta acessível, né, o preço hoje em dia é baixo pra uma empresa implantar, né, o uso de drones, então a gente acha, a gente acredita que a gente pode contribuir com a experiência que a gente tem, que não é tão grande, mas já, a gente já viu ao longo de, né, mais de dez cursos aqui no centro, que muitos profissionais, assim, e o nosso público, normalmente a maioria é mais velha que nós, né, e a gente viu que a gente conseguiu auxiliar várias pessoas, né, vários de órgãos públicos, outros não, outras empresas, a eles implantarem essa tecnologia, então, no dia a dia deles, né, pra mim é a parte mais legal, até porque eu gosto também da parte acadêmica, pretendo um dia talvez ser professor, né, se der certo, mas eu acho que essa, me dá muita satisfação em ver quando a gente pode ajudar as pessoas a implantarem também essas, às vezes, novas tecnologias, né, que agora tem mais uns cinco anos, né, séries, né, que estão, então, eu acho que pra vocês também que são novos, vocês veem alguma, nós, né, mais jovens, a gente vê muita coisa nova, a gente pensa, pô, por que que não se usa, sei lá, um aplicativo pra isso, na empresa, estão estagiando numa empresa, trabalhando numa empresa, aquilo, às vezes, é uma oportunidade, né, pra vocês também, claro, às vezes não vai dar certo, não vão acreditar, enfim, mas aí, enfim, toque, né, tentem se especializar também nessas, né, vão atrás desse tipo de coisa, assim, é um conselho que, né, o mundo, claro que, né, aquelas, não tô dando palestra motivacional nem nada, porque não é minha formação, mas, às vezes, dá certo, né, algumas coisas, assim, e, enfim, a gente é bem jovem, né, então, a gente não tem muito a contribuir em relação à experiência de carreira, assim, mas eu acho que, da minha parte, era isso aí, assim, que eu podia contribuir. Obrigado. Aplausos Aplausos Amém.